Olá meus caríssimos, eu chamo-me Paulo Miller e no vídeo de hoje nós vamos falar e mostrar na prática como resolver a falha no pagamento na AliExpress. Exatamente, isto tem sido uma grande dor de cabeça por parte de muitos ao tentar fazer compras na AliExpress atualmente. A mensagem que aparece é falha no pagamento. Então, como resolver isso? Tem solução? Exatamente, meu caro, tem solução e eu vou te mostrar hoje a solução. Então, se o caríssimo não é inscrito no meu canal, inscreva-te agora mesmo para que tu não possas perder os vídeos próximos. Então, sem perca de tempo, vamos à prática. Tudo bem, meu caro? Afinal de contas, o que é que está a acontecer com a AliExpress? Que qualquer pessoa que vincular um cartão novo, ou mesmo aquele que tem um cartão antigo vinculado na plataforma, não consegue fazer os seus pagamentos. Porque ao tentar efetuar um pagamento, aparece ali esta imagem, esta notificação de erro, falha no pagamento e com o código de erro aí exibido. Praticamente, isto é um sistema de segurança que a AliExpress implementou nos métodos de pagamento, para evitar roubos de cartões ou também clonagens de cartões. Neste caso, este processo vai garantir mais segurança para a plataforma, de modo a evitar escândalos internacionais. Ao mesmo tempo, dificulta para muitos usuários poderem utilizar esta plataforma, dada a dificuldade que ela apresenta no processo de pagamento. Mas isso, meu caríssimo, tem solução. E nós vamos, não só falar, eu vou mostrar aqui na prática e agora. Então, vamos agora tentar fazer compra de qualquer produto aqui na AliExpress. Muito bem, temos aqui, este aqui é um bocal de aspirador. Então, vou aqui selecionar este aqui, correto. Este aqui que nós vamos tentar fazer a compra. Vamos clicar aqui em comprar agora. Para que nós possamos... Exatamente. Abriu aqui esta página de pagamento. O caríssimo consegue ver, tem aqui, tem aqui os métodos de pagamento. Este é o mesmo cartão que eu estou a utilizar. Está aí, termina com 11,57. Está bem? É o mesmo cartão que eu estou a utilizar. Vamos clicar aqui em Pay Nowa. Pagar agora. Vamos ver se ele vai aceitar ou não. Nota bem o cartão que eu estou a utilizar. É o mesmo cartão. Ali está. Termina com 11,57. Ele vai rejeitar. Está ali. Vamos fazer o pagamento agora. Vamos lá ver, tem a processar. Está a processar. Então, este é o mesmo processo que tu vais... Olha aí, meu carinho. Está ali. Falha no pagamento. Está ali. Falha no pagamento. Então, o que é que nós vamos fazer aqui para que nós possamos resolver esta situação? Nós vamos fazer uma apelação. Então, vamos clicar aqui em enviar apelação. Então, o caríssimo clica ali. Vamos clicar aqui em enviar apelação. Correto. Ele vai abrir aqui esta página. E então, meu caríssimo. O que é que nós vamos fazer aqui em apelação? Antes da gente clicar aqui em Go Hit para que nós possamos avançar assim e resolver esta questão. Então, aqui em apelação, nós vamos fazer uma verificação do nosso cartão. Está bem? Nós vamos fazer aqui aplaud de documentos que comprovam que o cartão que nós estamos a utilizar aqui realmente pertence a nós. Quer dizer, o cartão que nós vamos utilizar aqui deve estar com o mesmo nome que está no nosso documento de identidade pessoal que nós vamos utilizar aqui. Então, o cartão que eu vou utilizar aqui está em nome de Paulo Miller e o meu documento de identidade, claro, também está em meu nome. Nós vamos colocar aqui para que a Aliexpress, a equipa deles lá de suporte, vão analisar que realmente eu sou o proprietário deste cartão. Então, isto aqui é um processo de verificação. É isto aqui que nós vamos fazer aqui. É claro que o cartão que a gente estivermos a utilizar aqui precisa estar também em nosso nome. Se o caríssimo está a utilizar aqui um cartão de uma ou outra pessoa, não vais conseguir. Então, se o cartão que estiveres a utilizar aqui está em seu nome corretamente. Então, nós vamos aqui, vamos continuar, vamos fazer a verificação. E para que nós possamos comprovar que o cartão pertence a nós, eles vão nos pedir em primeiro lugar que a gente possamos fazer um aplaud do nosso documento de identidade. E neste caso nós vamos utilizar o BI, aqui está o meu. Eu vou utilizar o meu BI e tu também podes utilizar o teu BI, que é o bilhete de identidade nacional. Além do documento de identidade nacional, eles também vão pedir para que o caríssimo tire uma foto do seu cartão, o seu cartão físico mesmo. Exatamente, o cartão que eu estou a utilizar aqui na Aliexpress é este aqui, é o cartão da WISE. Exato, o caríssimo consegue ver aqui. Ali está, este aqui é o cartão da WISE que eu estou a utilizar aqui na Aliexpress. Então, vai ter que tirar uma fotografia do seu cartão, parte de frente. Assim, conforme está aqui, para tirar aqui a parte de frente. Posterior, tire também a parte de trás. Mas ao tirar a parte de trás, devo tapar aqui alguns números, coloque aí o seu dedo. Além da fotografia do cartão, a Aliexpress também pede que o caríssimo baixe o extrato do seu cartão na sua conta. Se tu usas o cartão Visa Canva, se tu usas o cartão da WISE ou o cartão de um outro banco, deves baixar o extrato da sua conta que mostra uma transação feita com o número do cartão. Exatamente, lá no extrato deve mostrar uma compra qualquer que já fizeste, que lá vai aparecer o número do seu cartão, para que eles possam comprovar que realmente este cartão é seu. Então, se é mais longa, vamos agora avançar. Muito bem, vamos agora clicar aí, corretamente. Então, esta primeira parte aqui de cima, nós vamos colocar aqui o nosso documento de identidade. Vamos clicar aqui. Correto, eu vou aqui navegar pelo meu computador, na pasta onde guardei ou salvei os meus documentos. Exato. Este aqui, este aqui é o meu documento de identidade, a parte de frente e tenho aqui a parte de trás também. Então, vou colocar aqui a parte de frente do meu documento. Exato. Agora vou fazer aplaudo novamente da parte de trás. Ok. Ali está. Exatamente. Agora vou fazer novamente. A outra é eu assegurar, ali estou eu, estou a assegurar o meu documento. Está bem? Correto. Então, aqui no segundo passo é para a gente fazer o aplaud da foto do nosso cartão. Mas antes eu vou mostrar aqui o exemplo, como é que nós vamos poder tapar. Aqui está. Esta aqui de cima é o extrato. Está bem? O extrato deve ser assim. Deve mostrar ali o código, ou seja, o número do cartão numa transação. E aqui é o exemplo do cartão. Aqui abaixo o exemplo do cartão. Que o caríssimo pode tapar os quatro penúltimos números do cartão, conforme aparecem ali. Está bem? Então, vamos fechar isso. Vou clicar aqui para fazer agora o aplaudo aqui do cartão. Exato. Aqui está. Está ali o meu cartão da WISE. A foto, a parte de frente. Correto. E agora vou fazer o aplaudo da parte de trás. Exato. Ali está. O caríssimo consegue ver que eu tapei. Exato. A parte de trás ali está. E então, agora vamos fazer o aplaudo clicando aqui do nosso extrato do cartão. Vai lembrar que este extrato deve estar em formato de imagem. Formato PNG, GPT. Então, esta aqui é a parte de frente. Eu vou colocar aqui outra parte. Exato. Esta aqui é outra parte do extrato também. Tem mais outra parte aqui onde praticamente mostram a minha parte das transações que eu fiz utilizando o meu cartão. Que eu fiz compra em outras plataformas também. Exato. Esta é a outra parte do meu cartão. Do meu extrato. Então, vou colocar aqui a última parte também. O extrato lá na WISE eu baixei em PDF. Eu tive que convertê-lo em imagem. Está bem? Exato. Então, aqui é opcional. Diz aqui para colocar uma mensagem. Isto é opcional. Então, vamos clicar aqui em Submit. Porque eu não quero colocar nenhuma mensagem. Clicamos ali para enviar este nosso documento para verificação. Exato. Os documentos estão todos ali. Eu queria se me consegue ver. Está ali. A foto do nosso cartão da WISE. A nossa foto do... A gente assegurarmos o nosso documento de identidade. O extrato também está ali. Exato. Então, praticamente já colocamos tudo aqui. Agora só vai caber a AliExpress fazer ali a análise. Do nosso análise desta verificação. Se vão aceitar o nosso cartão ou não vão aceitar. Está bem? Mas, praticamente o processo é este aqui, meu caríssimo. Muito bem. Está ali. A apelação foi submetida com sucesso. Nós vamos aguardar. A resposta vem em um ou até três dias. Exatamente. Então, vamos clicar aqui em Ver o caso. Aqui nós conseguimos ver se já temos uma resposta ou não. Então, conseguimos ver aqui que a nossa apelação está aqui. Está em processo ainda. E pode nos dar a resposta. Aqui está em um ou até três dias. Está bem, meu caríssimo? Exatamente. Então, nós vamos aguardar que a AliExpress possa nos dar uma resposta desta nossa apelação. Está bem? Então, meu caríssimo. Aguardamos e recebemos aqui a notificação. Bem agorinha. Ali está a notificação daqui. O e-mail da AliExpress. Ali está. AliPay diz aí a sua apelação. Foi aceito com sucesso. O caríssimo consegue ver. Está ali. Vamos copiar aqui para que nós possamos traduzir isto em português. De modo a percebermos todos nós. Vamos aqui colocar aqui um tradutor. Exato. Deixa-me ver aqui. Vamos copiar este texto todo. A resposta deles. E vamos colar lá no tradutor do Google. Exatamente. Ali está a resposta, meu caríssimo. Diz aí. Caro senhor, senhor, obrigado por enviar seus documentos. Conseguimos validar. Está aqui, meu caríssimo. Conseguimos validar sua transação. E temos o prazer de informar que você pode começar a pagar pedidos meia hora depois no AliExpress.com. Aconselhamos que você use os cartões verificados para pagamento novamente. Está bem, meu caríssimo? Meu cartão que eu fiz agora aqui na sua tela, que o caríssimo está aí a ver, foi aprovado com sucesso, meu caríssimo. Mais uma vez, isto aqui. Se o caríssimo conseguiu também, estás de parabéns, meu caro. Estás de parabéns. Agora, vamos testar na prática se realmente, com o mesmo produto que nós estávamos a tentar comprar, vamos testar na prática se realmente eles aprovaram mesmo. Se eles aprovaram mesmo, se nós vamos conseguir fazer a compra. Exato. Está aqui. Este aqui é o mesmo produto, é o mesmo bocal do aspirador que nós testamos no princípio. E vamos fazer novamente agora a compra. Está bem? Então, vamos aqui, clicar aqui em comprar agora. Está bem? Muito bem, deixa-me ver aqui o envio desta plataforma. Vamos clicar aqui em comprar agora. Exato. Está ali a processar. Corretamente. Estamos aqui na área de pagamento. Então, olha aqui, meu caríssimo. Está aqui o cartão. É o mesmo. Está ali. Termina com 11,57. Ali está. Está aqui. O caríssimo consegue ver o mesmo cartão que foi recusado a primeira vez, quando tentamos. Então, vou selecionar o cartão. Exato. Está selecionado o mesmo meu cartão da WISE. Vamos clicar aqui em PENAUA. Fazer o pagamento agora. Exato. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Se, na realidade, está mesmo aprovado, verificado o cartão. Vamos aguardar. Está ali a processar. Está ali a processar. Está ali, meu caríssimo. Está ali. Pagamento realizado com sucesso. Diz ali, obrigado, recebemos o seu pagamento. Está ali, meu caríssimo. O meu cartão da WISE está verificado com sucesso aqui na Aliexpress. Praticamente, isso tem sido uma grande dor de cabeça por parte de muita gente que está acostumado a fazer as suas compras normalmente pela Aliexpress. E agora, vem aquela dor de cabeça. Mas, já não é uma dor de cabeça, meu caro. Já temos aqui a resolução. Temos aqui as dicas todas. Então, se veste também uma dúvida, escreva ali nos comentários. É claro que eu terei todo o prazer de poder esclarecer as suas dúvidas. Vale lembrar que não é necessário teres aqui o cartão da WISE. Se não tiveres o cartão da WISE, podes utilizar o cartão do seu banco. Ou o cartão que tens mesmo utilizado a fazer compras na Aliexpress. Basta teres o teu bilhete de identidade nacional. Basta teres o teu próprio cartão físico em suas mãos. Agora, já no caso daqueles que têm cartão virtual, não vão conseguir. Porque é necessário ter uma foto do cartão físico consigo. Não vão conseguir. Então, precisas ter o cartão físico consigo. Então, pode ser o cartão Visa Canva do Banco Bay. Tu também podes conseguir fazer isso. Também é só seguir aqui os passos. Então, meus caríssimos. Se este vídeo lhe agregou algum valor. Lhe trouxe informações importantíssimas. Não saia deste vídeo sem se inscrever. De modo a fazer crescer aqui a nossa comunidade. Para que possa também me dar entusiasmos. De postar mais conteúdo como estes. De modo a lhe ajudar no seu cotidiano. Meu caríssimo. Nós vamos ficar por aqui. Eu chamo-me Paulo Miller. E este é o meu canal. Estamos juntos. E até a próxima.